quinta-feira 4 de março de 2001 7 horas da manhã em delmiro goveia olha que linda visão aqui da igreja da vila e logo ali à frente a ex fábrica da pedra agora é um complexo comercial já temos ali o mix supermercado olha que lindo permaneceu aí ó a arquitetura bueiro da fábrica e agora nós vamos passar por dentro de todo o complexo de prédios onde era a fábrica da pedra hoje um complexo comercial está se tornando né já tem supermercado supermercado mix tudo isso daqui era a fábrica da pedra e acabou mas teremos aqui grandes empreendimentos como shopping supermercado tudo isso aqui já foi um dia restrito tudo fechado era as instalações da fábrica da pedra hoje tudo aqui aberto olha eu estou passando aqui aproveitando para registrar essas lindas imagens aqui aqui hoje é caminho aberto temos aqui aberto temos aqui reformas para novos empreendimentos comerciais aqui os pés de mangueiras onde antes ficavam fechados aqui dentro do prédio da fábrica e hoje aqui tudo com acesso livre a gente pode passar aqui pegar uma manga isso aqui é caminho para o trabalho isso aqui já foi a grande fábrica da pedra do grupo carlos lira agora estamos seguindo em direção ao início onde era antes a entrada da fábrica nós chegamos pelos fundos e agora estamos encaminhando para o início tudo isso aqui será transformado num grande complexo comercial será que o shopping shopping da vila e outros grandes comércios comércios de redes grandes de supermercados de lojas tudo serão instalados aqui era grandiosa nossa fábrica fábrica da pedra indústria de fiação e tesselagem uma indústria têxtil fábrica faliu mas a sua estrutura magnífica continua de pé aqui e agora será transformada estamos aqui chegando na parte frontal onde era a entrada dos operários e onde ficava a parte de escritórios da fábrica a parte administrativa e toda a fábrica logo aqui abaixo prédios enormes aqui ficava a parte de camisaria hoje já temos aqui a escola santa rita instalada já e parte desses prédios aqui todos serão transformados em um grande centro comercial aqui já é instalações da escola santa rita essa parte que está em reforma já foi entrada para os escritórios da fábrica e chegamos aqui exatamente onde se localizava a entrada da fábrica aqui abaixo a escola santa rita já está funcionando tudo isso aqui é terreno toda essa dimensão já pertenceu ao a grande fábrica da pedra e ao grupo lira hoje está sendo vendida temos aqui operários já trabalhando e aqui já foi a magnífica entrada da fábrica da pedra logo adiante as instalações onde se encontra por enquanto a guarda municipal e aqui nós temos a movimentação que aqui a entrada que passa pela guarita do pessoal que chega para a escola santa rita toda essa dimensão aqui já foi um dia tudo restrito e hoje é tudo aberto transformando em um complexo comercial chegando aqui na guarda municipal nas instalações na guarda municipal onde aqui a gente tem uma visão total ó do prédio e da frente da magnífica ex fábrica da pedra e aí